Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Olha quem está aqui. Monique. Igor. Amanda. Letícia. Vitor. E Mateus. Por que vocês têm? Gente, esse jogo da caixa eu amo, porque eu vou ter sorte. Eu vou beijar esse bebezinho aqui, né? Ai, é de beijo também? Eu também gostando dele. O quê? O Amanda? Eu juro a Amanda? O que você falou? Eu vou explicar. A gente tem três caixas aqui. A gente vai começar por essa ordem. Aí você vai começar a jogar essa caixa aqui. Monique, ó. Você tem escrito o nome. Letícia. Igor. Mateus. Amanda. Vitor. E o seu. Você joga isso, por exemplo. O primeiro deu... Amanda. Viu, Amanda? Você deu de saúde. E aí? Aí você pega essa segunda e tá escrito. Barriga, mão, pescoço, livre, orelha e boca. Livre é que você escolhe a parte do corpo. Joga a segunda, deu mão. Aí você pega a terceira caixa e tá escrito beijo, chupão, livre. Você escolhe beijo de língua e morder. Você joga essa terceira. Deu beijo de língua. Aí deu a mão. Aí deu beijo de língua na mão. Não, mas a gente anula a mão. Como é beijo de língua. Aí você fala assim, eu aceito continuar no jogo. Se você aceitar. A Amanda fala se ela aceita ou não. Até a gente só sobrar um vencedor. Vocês entenderam? Não, aí tá. Eu falo aceito. Aí você dá um beijo nela? Aí eu dou beijo e língua nela. Aí continua o jogo. Aí se eu falar. Não aceito. Aí eu vou aceitar e eu saio. Se você não aceitar, você vai sair do jogo. Aí tem uma prenda pra quem vai saindo, entendeu? E que prenda é essa? Ração de cachorro. Porque tem que ver o que que é. É verdade. É sério? Tem que comer. Minha nossa, gente. Vamos começar. Calma, chega mais pra cima, gente. Vamos diminuir. Vai. Começa você. Pode começar. Com o nome, né? Tanto faz. Tá. Igor. Ele gostou, né? Barriga. Não dá o beijo de língua, senão vai dar lá a barriga. Não dá. Vai. Beijo de língua na barriga, como dizemos. Chupão. Ah, de boa. Aí é eu? É, mas é que tirou. Eu que sou, eu que faço. Aqui, é. Então eu dou um chupão na barriga. Um chupão aqui, é. Que babado é esse, hein? Ah, que gracinha, gente. Vai, você. Tira aí eu, por favor, bebê. Tira aí eu. Vai tirar a Amanda. Não. Munique. Tá na boca. Tá namorando. Tá namorando. Livre. Chocado. Beijo. Um beijo, você escolhe. Livre aonde? Na mão? Ah, na boca, né? É selinho só esse. Ah, selinho de bar. Vai, selinho. Então eu já tirei o selinho pela hora e não vai. Gracinha, gente, meu neném. Esse trem só acontece comigo. Agora aí, eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Esse bater é ótimo. Victor, Victor. Ah, não, Munique. Vou pegar geral aqui hoje. Beijo. Pelo menos não foi de língua. Orelha. Vai, Amanda, você. Boa sorte. Tira a Munique ou a Letícia. Matheus. Não, Amanda, eu não. Eu não, Amanda. Vai. Você não. Vai ser vez de língua. Vai ser vez de língua. Vai, Amanda. Vai, Amanda. Vai me ver. Lamber. Eu tô sentindo as pernas, Amanda. Tadinha. Boca. Amanda, só uma lambidinha. Vai. Assim, Amanda. Vai. Assim, Amanda. Só uma lambida de gato. Vai, Amanda. Rapidinho, vai. Vai que sua mãe acha que você vai se converter. Você virou hétero, Amanda. Você virou hétero. Vai. Vai, Amanda. Monique. Gente. Livre. Barriga. Vai dar um beijo na barriga da Munique. Tira eu. Por favor, tira eu. É. Como? Tanto faz, mas tira eu, por favor. Ô, Monique, você não volta mais aqui, não. Eu acho que é estranho. Lamber. Tá viciada, Cassie. Lamei. Boca. Poxa. Vai bom, né? Vai. É bom, né? Não. Não, você fica parada, hein. Já faz assim, igual ela fez. Então vai. Gracinha, gente. Só uma vez, Monique. Não vai me tirar, hein. Tá. Vamos lá. Calma aí, a gente já faz a regra agora? É, né? Tira o próprio nome eliminado. Se você tirar o seu próprio nome, ou o nome de alguém que já saiu, você é automaticamente eliminada, tá? E isso serve pra todo mundo. Tá. Vamos lá. Matheus. Beijo de linda. Ô, George, pega pra gente aprenda. Ela é a stri. Vai. Vai. Barriga. Oxa. Que que deu? Não deu. Um beijo. De novo. Não, não deu, amigo. Foi um beijo na barriga. Amiga, você pode tirar beijo de língua. Deixa eu ter deixado beijo. Vai, joga. Livre. Vai, um tapinha, vai. 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 Eu manipulo as pessoas, né? Ele é. Pode. Vai. Me chama... Eu vou te chamar de... Eu vou te chamar de lobão, você me chama de Rodrigo. Rodrigo. Vai. Vai. Amanda. Amanda. Vai ser um cara bonito, vocês vão? Vai. Beijo de língua, Amanda. Ela tá... Ahhhh. Beijo de língua, Amanda. Calma, né que boa era o outro aí. Você aceita? Aceita. Aceita. Ela aceita? Não. É você que fala primeiro. Quem é o primeiro? Você aceita? Não, você fala, você aceita ou não? Ele não aceitou, Matheus. Deixa ele que foi falar. Se ele aceitar, daí você fala que você aceita. Ela será, vai tentar a cara dele. É, se aceita. Hum, cara dela Fala, aceita óbvio, Amanda Aceito, vai Você aceita, Amanda? Por quê? Não Então, tchau Você prefere comer ração de cachorro do que beijar a boca dele? Toma Letícia Tanto mais pra tirar o chavinho Lamber Barriga Pode ser por cima, não pode? Pode Ixi, lamber barriga de mulher é engravida, não é engravida? Zeri Cod, gente Zeri Cod Pronto, sua vez Tá grávida Mesmo engravida não, Matheus Monique Lamber Barriga Ixi, ela vai engravida de gêmeos Tirei eu, por favor Tirei eu Por favor Monique Ah não, Monique, você não volta mais daqui Livre Anem Acho que ele curtiu Barriga Você escolhe Morde, chupa, não faz nada, só bate Gracinha, gente É, fica cabelo assim Vai Só a vez, Monique Eu amo esse jogo Ela vai tirar ela, ela vai eliminar Então mostra aí eu de novo Batei Batei Que, você foi eliminada? Não Boca Boca De língua Monique, não tira de língua Não, beija de língua Monique, você não volta mais Livre Você é língua então, né amigo? Gracinha, gente Peguei a Monique Sabes? Eu acho que eu sou o gay que mais beija a mulher Eu não acordo Eu beijei todas de férias com eles Adeus Ah, você tá amando esse jogo Você tá amando Obrigado, meu Deus Obrigado Vai, tira beijo de língua, bebê Vai Vai, tira beijo de língua Tá vendo? Deus tarda, mas não falha Vai Beijo Vai ser um sem língua Vai ser boca, vai Livre Não, não, não Não, não Não, não Não, na boca Não Não, é livre É livre Normal É o início de alguma coisa, né? É, um beijo na mão e respeito É o início Pediu pra casa não Pode fazer assim, soltar? Ah Eu tô amando esse jogo Eu também Eu falei que ia dar ele Já vou direto nessa Que vai ser beijo de língua O que é isso? Mornê Mornê Boca Mornê Boca Mão Chato, né? Quando dá essas coisas Meu Deus Não Não Não, só a Amanda que sai Que ela não quis dar um selinho Vitor Beijo Chocado, Letícia Pescoço Gracinha, gente Meus nenéns Eu tô aqui Quero, Vitor Livre Monique Boca Boca Tocado com eles Não sabe até falar Vai, Monique É Barriga Graças a Deus As rachas Tô indo embora Sobrar só eu Com meus rachas, Amanda Barriga Letícia 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 Ai, meu Deus Jesus amado Beijo de língua Livre Agora vamos ver Vou tirar o vídeo De novo Ai, desculpa Matiu Tchau, meus amores Vitor Eu tô aqui, Letícia Beijo Boca Letícia Solteira, né? E ela falou assim Agora eu não quero mais Eu não quero namorar uma mulher Livre Quem quer que a mãe Eu perdi quem Poxa, eu deu Você viu nele Você já deu? Já Não, Letícia Eu não vi É, mas você viu Joy, você viu? É, foi um pouco de possível Se for livre Ela tá no papo agora É livre Não, ela chapa não Você que escolheu Deixa eu ver Ela deu mesmo Deu, então vai Você viu Como as mãos? Foi só você se virar de cola Foi boa Agora não tem os nomes Agora não tem os nomes Vamos ver quem é mais primeiro Nossa Beijo de língua Você aceita? Aceito E você, Letícia? Não Você prefere comer a ação Do que essa boca carnuda dele? Acabou Acabou Cadê a açãozinha? Você me fez o Vem lá da pessoa É que ela acabou de terminar o relacionamento É E é verdade, não é? É Monique, Vitor, Amanda Uai, vem comentando a ação, né? Comer a ação? Uai, eu vou sair? Uai? Eu vou escolher sair comigo Eu vou comer a ação Eu vou pisar Três pra cada Três? É sério, eu tô te perto da boca É muito ruim, tem gosto de carmissa Três, calma Gente, mas é verdade Ó, violência, eu acho que aqui é o quê? Nossa, mas essa A Mônica se acabei a crer da boca, né? Prenda, ela não quer Ó, eu vou colocar as três, mastigar, mostrar pra câmera e... Gente, você é tipo uns trios pra se baixar Ó, foi, ó Só passei a vergonha, a vida passa Tô vendo Eu comei essa bota, ó Eu não tenho nem mastigar isso Você já comeu? Não, eu não E aí, não